Leonardo, esse é pra você! Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo demais Eu na ligação com ele Te amo, te amo, Leonardo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei medir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tô pichando o nome dela Tô pichando o nome dela pelos muros de Goiânia Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa O meu nome Tô pichando o meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Já botei Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu peito Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Acha que acabou? Não acabou não! Tem mais um estrofe aí, viu Elvis? Esse é o faroeste cabloco da música sertaneja Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito É! É! Legenda Adriana Zanotto Não se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor num passatempo Por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo em meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Queixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Muito pesada essa Muito pesada essa Não é muito Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo em meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Agora Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Mas eu quero te lembrar E aí